A imagem mostra os estragos deixados pelas chamas após o incêndio. A casa de madeira ficou totalmente destruída. Parte do teto da casa chegou a desabar. As chamas teriam começado no lado de fora da residência e se alastraram rapidamente pelos cômodos internos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que o incêndio tem iniciado por conta de um botijão de gás. A vítima foi atendida no local e encaminhada à Santa Casa da cidade de Paranavaí com ferimentos leves. Então, por volta das 18h40, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o incêndio de residência em Alto Paraná. Logo que a gente chegou no local, a gente verificou, segundo o pessoal que fez o atendimento, que já tinha uma ambulância retornando. Mas, como não sabiam ao certo até chegar no local e confirmar, verificamos que, segundo informações até de terceiros, aparentemente alguma coisa envolvida com botijão de GLP não é muito certo sobre o início do incêndio, mas o fato que ocorreu é que teve esse incêndio ali na parte da varanda da residência e acabou atingindo até um pouco mais ali da cozinha. Felizmente, o caminhão-pipa do município estava próximo ali do local e conseguiu fazer um combate preliminar até que a nossa equipe conseguisse finalizar esse combate e queimou cerca de 20 a 30 metros quadrados ali da residência. A Roseli é a irmã da vítima e conta em detalhes os momentos de agonia vivenciados pelo irmão. Isso foi um botijão de gás que explodiu. Ele estava mexendo no botijão e o botijão explodiu, jogou ele de costa, ele teve queimaduras de segundo grau. Graças a Deus passa bem, mas ainda continua internado em observação. E foi o que aconteceu aqui agora, essa catástrofe. Mas graças a Deus que a gente tem que agradecer a Deus, que eu já falei para ele, que é a vida dele, porque meu irmão nasceu de novo. Agora a residência ficou parcialmente destruída, né? A residência não tem mais o que fazer, né? Agora é pôr no chão e tentar reerguer outra e continuar a vida, né? Porque a vida da gente tem que continuar, né? Apesar das dificuldades que a gente passa, mas a vida está aí e ele tem que agradecer a Deus e nós também pela vida dele. Melhor de tudo é que ele está vivo, né? É, dele e da minha cunhada, né? Graças a Deus ela não fez nada, né? Porque no momento ela estava aqui do lado da casa da mãe, né? E o que mais saiu prejudicado foi ele, né? Que ele queimou bastante. Mas graças a Deus ele está bem.